Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar de Schopenhauer. Isto mesmo, você já ouviu falar sobre esse filósofo? Você conhece a sua filosofia, as suas reflexões? Então, esse vídeo é para você. Vamos juntos nesse aprendizado! Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 e veio a falecer em 1860. Schopenhauer foi importante porque ele mudou a forma de pensar da época. Ele viveu um período em que se destacava o racionalismo, mediante as posturas desenvolvidas pelo iluminismo, que entendia que a razão era a capacidade que o ser humano tinha para encontrar a verdade. Mediante essa compreensão, surgiram sistemas extremamente racionalistas, como o positivismo e o marxismo. Nesse ápice do uso da razão como forma do homem se encontrar e viver realmente de forma iluminada, encontrando, sim, respostas para a sua vida, Schopenhauer vai pôr em xeque isso e vai levar a razão a uma crise. Isso mesmo, porque ele não vai se preocupar com os filósofos da época, em tentar estudar teorias, racionalizar a verdade. Ele vai olhar para a vida humana, ele vai olhar para os aspectos, ele vai analisar os conflitos existenciais. E aí, mediante a isso, ele vai lidar com uma filosofia menos teórica e mais prática. Ele vai se tornar conhecido como filósofo pessimista. Isso ocorreu não porque ele só enxergava o lado ruim das coisas, ou porque ele tinha uma visão muito negativa, uma visão totalmente desconectada com a verdade. Não! Schopenhauer, ele vai analisar e buscar enxergar a realidade da vida humana. Ele vai se atentar ao tédio, às frustrações. E, a partir dali, ele vai descrever uma filosofia que não está sistematizada em simplesmente conceitos ou termos filosóficos, mas sim que vai elucidar as frustrações humanas. Apesar da sua base filosófica, fundamentada, tanto no idealismo como também na crítica da razão pura de Kant, Schopenhauer também vai, na sua construção de entendimento das coisas, aderir à questão religiosa. Nesse caso, ele vai desenvolver os seus pensamentos dentro de uma religião indiana. E esse pensamento vai ajudar ele a enxergar as coisas, não somente de forma racional. Em sua obra, O Mundo, como Vontade e Representação, nós vamos encontrar os três fundamentos da filosofia de Schopenhauer, que significa representação, subjetividade e vontade. Para o filósofo, o conhecimento da realidade do mundo é algo inacessível, algo que não faz parte da vida humana. Nesse caso, o ser humano vai precisar criar representações que, de alguma forma, vão fazer com que ele possa ter alguma referência. Essas representações são construções que vão gerar uma subjetividade, um entendimento que vai conduzir a vida do indivíduo. Além desse aspecto elucidado pelo filósofo, ele também vai apontar a razão como não a orientadora ou a determinante para as ações humanas. Para ele, por mais que o ser humano possa racionalizar e ter uma compreensão, o que vai determinar as ações do indivíduo não é a sua razão, não é a sua compreensão, mas sim a sua vontade. É a vontade que vai conduzir o indivíduo para realizar coisas, agir. Por isso, a vontade, sim, é que vai conduzir as ações humanas e não a razão. É isso aí, pessoal. Essa foi uma breve explanação de Schopenhauer, um filósofo importante, um filósofo que trouxe um horizonte a ser explorado na filosofia, um horizonte no qual se examina-se o ser humano dentro das suas dificuldades de vivência e de existência. Espero que vocês tenham curtido. Aproveitem aí para já deixar o like nesse vídeo e também se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!